Leitura da profecia de Daniel Fiquei chocado em meu íntimo, eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-me que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes quatro possantes animais são quatro reinos que surgirão na terra, mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles ficarão de posse do reino por todos os séculos eternamente. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do quarto animal, que era bastante diferente dos outros, e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando, e calcando os pés o que restava. E ainda, a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros três, sobre o chifre que tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim, O quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espesinhá-la e esmagá-la. Quanto aos dez chifres do reino, serão dez reis, um outro surgirá depois Dênis, e este será mais poderoso que seus antecessores, e abaterá os três reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então, que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sobre o céu, ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Lovai-o e exaltaio, de um século sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. santos e humildes, bendizei o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadinha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar a tudo o que deve acontecer, e para ficar-lhes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Teodoro Estudita, com os olhos fixos na meta. Não viveremos para sempre. Dentro de pouco tempo, no momento determinado por Deus, vós e eu abandonaremos a vida neste mundo. O importante é que quando isso acontecer, estejamos bem providos de viveres, de prática dos mandamentos e de agradar a nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim, eu vos peço, meus filhos, que tenhais atenção, que avanceis, que vos lanceis ao que é verdadeiramente bom e virtuoso, e estabeleçais solidamente a vossa alma pela constância, segundo a palavra do Senhor. Com os olhos fixos no termo da morte, renovai-vos todos os dias, e considerai todas as coisas como secundárias por causa do amor do Senhor, guardando-vos na medida justa, na inteligência e no amor espiritual. Deste modo, estareis submetidos uns aos outros, sem murmúrios, sem ciúmes, sem invejas nem disputas. Se não nos apressarmos e aproximarmos dos nossos santos pais que estão no céu, não teremos nenhuma possibilidade de os ver, de falar com eles e de nos instalar aos pés deles. E também esperamos ver surgir diante de nós Nossa Senhora, Nossa Rainha e Nossa Mestra, a Mãe de Deus. E lançando-nos a Seus pés, levamos a audácia a este ponto. Esperamos ver o Senhor de todas as coisas. Com efeito, como disse o Divino Paulo, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Enes, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Ora, quando nos é proposta semenhante glória, tal alegria e vida, como podemos nós deixar de saltar de alegria, seduzidos e inflamados, para voar ao encontro do amor de Deus, cumprindo o nosso dever?